Uma blitz educativa na rua Prefeito Manuel Montenegro e Travessa Dr. Pedro Amorim serviu para orientar motoristas e motociclistas sobre as alterações recém-efetuadas no tráfego de veículos no setor central de Açú. Tais alterações se dão especialmente nas vias mencionadas. A gente quer, com essa atitude que nós estamos tendo hoje aqui, de uma educação, de uma blitz educativa, onde colocamos todos os agentes de trânsito nas ruas, educador de trânsito, a secretária está aqui conosco, né? Para que possamos fazer com que as pessoas entendam que essa rua mudou o fluxo, entender também que a rua Prefeito Manuel Montenegro também mudou o fluxo, que tem estacionamentos, agora muito mais estacionamento na rua Manuel Montenegro. Nós tínhamos 30 estacionamentos, agora temos 62 estacionamentos só de carro, 52 estacionamentos de motos. O trabalho foi executado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte por Intermédio do Departamento Municipal de Trânsito. Para que também nós possamos colocar na cabeça de todas as pessoas que o trânsito precisa de mudanças para uma cidade que está crescendo. Toda mudança demora um pouco a se acostumarem, né? Tem mudanças que nós fizemos faz mais de anos, dois anos, e o povo tem gente ainda que ainda entra pela contramão. Então nós estamos adaptando o centro da cidade para uma cidade que está em constante crescimento. Então, ah, mudou de novo. Não, não mudou de novo. Faz muitos anos que essa rua foi mudada, mais de 10 anos. Então nós temos que compreender que sempre será mudado quando a Secretaria vir a necessidade de melhorar o trânsito. Nós temos 26 mil veículos na nossa cidade, só com a placa de açúcar. Imagina com as placas de outras cidades. Então precisamos adaptar e modificar sempre para melhorar o dia a dia da nossa população. Todo o lado esquerdo da Travessa Pedro Amorim é permitido estacionar. Então, o lado esquerdo é claro, desse ângulo que nós estamos vendo aqui, entendeu? O lado do supermercado, o lado da Câmara, o lado da Telecab, esse lado todo é permitido estacionar. O outro é proibido parar e estacionar. www.asultododia.com.br Você por dentro da notícia. www.asultododia.com.br